Conselheiros, bom dia. Estamos iniciando a nossa sessão do dia 14 de julho, na parte da manhã. O colegiado está completo, todos nós aqui da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e vamos iniciar com, priorizando, como sempre, as sustentações orais do TUR. Então, a gente começa com o processo de número 31 da pauta de Relatoria do Conselheiro Alexandre, recorrente Fazenda Nacional, interessado Braffer e Investimentos S.A. Tainá, procuradora e o patrono do item 31, se encontram? Sim, presidente, farei a convocação. Ok, obrigada. Obrigada. Doutor, bom dia. Seja bem-vinda à nossa sessão. Vamos só aguardar a procuradora para o relator iniciar, ok? Ok. A procuradora chegou. Bom dia, doutora Lúcia. Seja bem-vinda mais uma vez. Vou pedir para o senhor deixar... Ah, já está no mudo o microfone. Peço aos conselheiros e aos conselheiros também que se deixem no mudo para o relator iniciar. Doutor Alexandre, deixa eu só com a palavra. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Processo, item número 31 já se encontra na pasta. Em relação ao arquivo de ontem, tem só algumas mudancinhas. Então, se alguém fez a cópia do arquivo de ontem, eu peço, por favor, que pegue a versão de hoje, tá? Então, primeiro vou fazer uma leitura do relatório. Então, trata-se de recurso especial em face de decisão do Acordo 301-004-206 de 2019, que por maioria de votos votou em dar provimento ao recurso voluntário para assegurar-lhe o direito de excluir a multa moratória sobre os débitos declarados em decomp após o prazo dos seus vencimentos, aplicando o Instituto da Denúncia Espontânea, previsto no artigo 138 do CTN. Trago aqui a emenda. No caso concreto, a turma COA entendeu pela aplicabilidade da denúncia espontânea, previsto no artigo 138, no caso em apreço. Cientificada aí da decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, alegando divergência jurisprudencial em relação à aplicação do 138, maiormente a equiparação da compensação ao pagamento. A divergência foi admitida nos seguintes termos. Então, foi trazido aqui a emenda do acórdão recorrido, no sentido de que a compensação é forma de extinção do crédito tributário. Contudo, tem o acórdão paradigma, analisando o caso concreto semelhante, a terceira atura especial da primeira sessão, decidir de forma contrária, e aí a gente traz aqui o 33, como acorda um paradigma, o 3301282 e o 110200092. Trago aqui as emendas que estavam dispostas no despacho de admissibilidade. Deixa eu ir já para a parte de admissão. Então, ali na página agora, 4 ali, né? Mais ou menos no meio da página. Pois bem, pelo exame dos trechos do acórdão recorrido, transcritos na peça recursal, bem como do inteiro teor desse julgado, é possível verificar que a recorrente logrou êxito em demonstrar o pré-questionamento da matéria, pois a turma entendeu que para fins do disposto do artigo 138, a extinção do crédito tributário, via declaração de compensação, tem o mesmo efeito que o pagamento, sendo incabível nessa situação a exigência de multa de mora sobre o crédito tributário. A recorrente demonstrou haver nessa matéria divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e o primeiro acórdão apontado como paradigma. De fato, enquanto no acórdão recorrido, entendeu-se que para fins do disposto do 138, a extinção do crédito tributário via declaração de compensação produz o mesmo efeito, denúncia espontânea, que o pagamento. No primeiro paradigma, entendeu-se que a denúncia espontânea limita-se a extinção do crédito tributário realizada mediante pagamento, não se estendendo à declaração de compensação. No despacho de administradividade, tem o trecho do voto vencedor aqui, em que é afirmado que a compensação não se confundiria com o pagamento. Então, a forma adotada pela interessada não se subsume àquela prevista na legislação tributária, ainda existindo a denúncia espontânea, razão por qual se negou o provimento. Com relação ao segundo paradigma, no despacho de administradividade foi entendido que a recorrente não demonstrou haver na matéria de emergência interpretativa. Então, de fato, a tese defendida no segundo paradigma é que a denúncia espontânea prevista no 138 não exclui a exigência de multa de mora, mesmo que a extinção em atraso do crédito tributário seja realizada mediante pagamento. Então, também é trazido aqui um trecho do voto. Um, vou ler aqui. No final, aqui, do despacho de administradividade, ele propugna pela admissão, mas apenas em relação ao primeiro acordo apontado como paradigma, o 3301-01282. Então, já voltando aqui ao relatório. No mérito, sustenta a Fazenda Nacional que o legislador elegeu somente o pagamento como forma de excluir a responsabilidade da infração pela denúncia espontânea. Logo, a compensação, meio adotado pelo contribuinte para extinguir condicionalmente o crédito tributário, não pode afastar a incidência no presente caso. No caso dos autos, o contribuinte apresentou uma DECOMP como forma de extinção do débito tributário, tendo a igreja turma consequentemente determinada a exclusão da multa de mora sob a justificativa de que, quando transmitida a DECOMP, não havia qualquer procedimento prévio, incluindo a fiscalização ou confissão mediante DCTF. Sustenta que tanto o STJ quanto o CARF somente aplica o Instituto da Denúncia Espontânea no caso de pagamento de tributo, indicando como fundamento os artigos 156 e 170 do CTN, além do 74 da Lei nº 9430, de 1996. Das normas citadas, verifica-se que a compensação e o pagamento constituem duas modalidades distintas de extinção do crédito tributário. Nesse contexto, desculpa, não cabe estender o benefício da denúncia espontânea para a compensação, uma vez que o artigo 138 do CTN se refere tão somente ao pagamento. É o relatório, presidente. Ok, doutor. Vou marcar seu tempo aqui, tá? Só está me vendo, né? Aqui, ó. Pode começar. Pronto. Você está me ouvindo? Sim. É, só uma pergunta. Vai ter alguma sustentação pela recorrente? Não, ela está só acompanhando. Ah, sim, ok. Novos julgadores, tentarei ser bem breve, só apontando questões pontuais aqui. Como já demonstrado no relatório, trata-se de controvérsia relativa à abrangência do termo pagamento. disposta no artigo 138 do CTN para que se equipare também a compensação com a aplicação da denúncia espontânea e consequente extinção da não exigência da multa moratória. Nesse sentido, o que será demonstrado é que, ao contrário do do esposado no recurso especial com a devida vênia, existe jurisprudência desse colendo conselho administrativo no sentido de que deve-se ter uma interpretação mais ampla do vocábulo pagamento. Conforme pode-se observar, o que foi expulsado no acordo número 91-01-003-687 proferido pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que reconheceu a equivalência dos institutos da compensação e do pagamento. Nesse acordo de relatoria do conselheiro Luiz Flávio Neto, discorreu-se a respeito de que esse pagamento seja interpretado também como a palavra de implemento e não só como a pagamento em dinheiro por si só. No acórdão, citou-se como fundamentação jurisprudência da Grécia Superior do Tribunal de Justiça, que considera indiferente se o implemento por dinheiro ou compensação. A esse respeito, foram citados os julgados do recurso especial 132-09-994 do Rio Grande do Sul e o recurso especial 131-80-20 do Rio Grande do Sul também. Além disso, na fundamentação deste acórdão, também foi citada a nota técnica número 1 da Cossit, de 18 de janeiro de 2012, que posteriormente foi cancelada pela nota técnica de 12 de 6 de 2012. Todavia, chegou a reconhecer de ofício com o propósito de colocar fim aos litígios sobre a matéria, sendo o sentido amplo de pagamento para abranger hipóteses de adiplemento com uma compensação. Isso tudo levando em consideração a ação que a compensação também é uma forma de extinção de pagamento. Já quanto... Perdão, toda essa interpretação inicial foi levada em consideração o disposto no artigo perdão, silêncio, retornando, o STJ também tem entendimento de interpretação ampla, caracterizada pelo dono se expontância independente se mediante de dinheiro ou compensação. Essas decisões do EGREG STJ foram feitas pela primeira e segunda turma, pela segunda turma nos embargos de declaração no agravo regimental no RESP 1375380 de São Paulo, pelo qual leio o trecho que especifica essa questão de independência de adiplemento por dinheiro ou por compensação de tributos. Abre aspas. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja mediante o procedimento fiscalizatório do fisco, anteriormente ao seu respectivo pagamento, o que, em caso, se deu com compensação de tributos. Além disso, também, o agravo regimental 131, o agravo regimental no recurso especial 113-6372 do Rio Grande do Sul, pelo qual leio também o trecho que especifica essa questão. Caracterizada a denúncia espontânea, quando é efetuado o pagamento do tributo em guia da ARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas. Pois bem, além desse julgamento, que considerou todas essas questões, realizadas pela primeira turma, tem isso também que levar em consideração o recente julgamento da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, pelo Acórdão 9303-011-117, que foi proferido neste ano no mesmo sentido, pelo qual leio e emenda, que é irretocável. compensação equivalente a pagamento multa de mora exclusão. Efetuada a compensação via declaração de compensação, considera-se como equivalente o pagamento. É de ser afastada a cobrança da multa moratória nos casos de transmissão da DECOMP a desse tempo, mas antes do início do procedimento fiscal, como é o caso dos presentes autos. Nessa decisão tem-se que a fundamentação tem respaldo em julgados do STJ, em que ao se posicionar sobre a aplicação do 138 do CTN, utiliza o termo recolhido integralmente e não pago integralmente, ao passo que passa-se também a ter uma interpretação mais ampla da palavra pagamento. A decisão que se pautou foi proferida no Recurso Especial 114-90-22 de São Paulo, de relatoria do ministro Luiz Fux, da primeira sessão, julgado em 9 de 6 de 2010, pelo qual leio um pequeno trecho que fala a respeito disso. De start, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor, integralmente recolhido, elide a necessidade de o físico constituir crédito tributário atinente à parte não declarada e quitada à época da retificação, razão pela qual aplicava o benefício previsto no artigo 138 do CTN. Desse modo, neste julgamento da terceira turma, concluiu que a compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento. Ambos surtem efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos igualmente à homologação pela autoridade fiscal. Excelência, vejam bem, pelos dois julgados demonstra que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desse conselho administrativo, motivo pelo qual sustento pela manutenção do acórdão recorrido sendo negado o provimento ao recurso especial interposto. Obrigado. Pode continuar, relator. Obrigado, relator. Obrigado, presidente. Estamos passando aqui agora a leitura do voto. O que diz respeito à admissibilidade, o recurso especial é tempestivo, trago aqui o dispositivo do Ricard a respeito da admissibilidade, conforme já foi feito no despacho de admissibilidade, o cotejo do acórdão paradigma demonstra a divergência citada, então, nesse sentido, o recurso da PGFN deve ser conhecido com fundamento das razões do presidente de Câmara aqui adotadas. Admito aqui o recurso. Já passando a análise de mérito, então, a discussão diz respeito à caracterização da denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte inclui o débito denunciado em pedido de compensação. Em uma acepção ampla, a compensação enquanto modalidade de extinção do crédito teria o mesmo efeito de pagamento, conforme bem indicado pelo ilustre do conselheiro Caio Quintela nos autos do processo de número tal acórdão 9101-005-420 com efeito inúmeras normas de direito tributário equiparam pagamento à compensação em todos os seus efeitos. Dessa forma, temos inicialmente que considerar o artigo 156 do CTN arrola ambas as hipóteses como forma de extinção sem fazer qualquer extinção entre elas. Nessa esteira, o próprio parágrafo segundo do artigo 74 da lei 9430 que regula a compensação por decompa dispõe que a compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua anterior homologação. Note-se no que tange aos tributos sujeitos por homologação o parágrafo fundo do artigo 150 do CTN traz previsão muito semelhante ao regular o seu recolhimento pagamento antecipado rezando que o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos desse artigo extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento ambos normativos atribuem os mesmos efeitos e as mesmas condições para ambas as modalidades de quitação tributária aqui eu trago um trecho de um artigo do antigo conselheiro Carlos Daniel que basicamente ele vai falar um pouquinho desse histórico e de como são os julgamentos do CARF sobre o tema então a partir da análise de tal cenário nota-se que tanto o pagamento propriamente dito quanto a compensação por deconto de tributos sujeitos homologação são igualmente condicionados as mesmas regras de verificação fiscal possuindo a mesma hipótese resolutiva e logo alcança o mesmo grau de certeza acreditória assim entendo que deve ser feita uma interpretação ampla da expressão pagamento conforme consta no artigo 138 inclusive abarcando a compensação dado que ela se coaduna teleologia da norma jurídica indicada considerando que o legislador tributário concedeu diferentes modalidades de adimplemento da obrigação quer nos parecer que não era objeto do legislador na instituição do artigo 138 em análise histórica e teleológica restringir as possibilidades de adimplemento da obrigação tributária na hipótese legal do 138 tendo em vista que a compensação tem o condão de extinguir o crédito tributário ainda que sob condição de posterior homologação e desde que feita antes de qualquer procedimento fiscal a interpretação a ser dada deve-se adunar com as finalidades almejadas pelo próprio 138 ante o exposto voto por negar provimento ou recurso da fazenda nacional é como voto ok conselheira Adelir é uma situação conhecida do provimento ou recurso da divisa do provimento ou recurso da PFN entendimento do unânime dos ministros do STJ conselheira Lívia estão me ouvindo sim é também posição conhecida esse CAF até 2018 julgava que era pacífico na Câmara Superior a denos ponta na compensação era aceita isso mudou em 2018 passou a ser julgado contrário a tese o STJ da mesma forma até 2016 julgava que valia a denos ponta poderia ser reconhecida via compensação mudou a segunda turma 2017 agora mudou também a primeira se não me engano a primeira sessão mas quando tem esse swing vai ou não vai eu acho que a não ser que venha um entendimento vinculante do mesmo jeito que pode voltar antes do STJ ou pode voltar o CAF a jurisprudência anterior a gente não é vinculada ao STJ da forma como está e acho que nem deveria se considerar vinculado nesse porque o próprio STJ pode mudar de ideia já mudou uma vez porque não mudou de novo então por isso acho que a matéria não é pacificada nem na nem na Câmara Superior nem na no STJ ainda considero e por isso é do provimento ao recurso do contribuinte aqui né do provimento ao recurso do contribuinte por exemplo é fazendo com o relator então eu voto com o relator ok com o relator Leandro Fernão como vota presidente eu participei do recorrido né e aqui já na Câmara Superior eu expliquei que ante a insistência agora do STJ que confirmou novamente aí de junho do ano passado entendimento unânime dos ministros ainda que não vinculante quanto a não aplicação da denúncia espontânea nesses casos de compensação eu vou seguir o entendimento embora com as minhas ressalvas eu vou seguir o entendimento que o STJ vem proferindo nos últimos julgados e acompanho a divergência da conselheira Belim ok conselheiro Tozzelli como vota eu acompanho o relator presidente sem mais delongas conselheiro Matosinho como vota com a divergência acompanhando a jurisprudência predominante do STJ conselheiro Caio como vota presidente eu acompanho o relator inclusive até agradeço pela menção feita no voto dele ok eu vou acompanhar a divergência então nesse caso aqui vota de qualidade foi dado provimento ao recurso vencidos o relator Lívia Tozzelli e Caio certo doutor Edeli posso contar com a senhora para o voto vencedor ok doutor muito obrigada pela sua participação até a próxima muita saúde aí tudo de bom excelência só um momento pode só repetir o resultado do julgamento foi foi por voto de qualidade provimento ao recurso da fazenda vencido o relator Lívia Tozzelli e Caio voto vencedor vencedor a doutora Edeli obrigado tudo de bom até a próxima até a próxima bom dia bom dia bom agora passamos para o item 37 da pauta recorrente TJ administradora de bens limitados interessado fazendo a nacional é da minha relatoria deixa eu ver se o processo está na pasta eu não tenho certeza tá aí na o patrão se encontra tá lá tá na pasta sim presidente pode mandar pode chamar por favor tá tchau 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 Bom dia, doutor Claudio, seja bem-vindo à nossa turma, à nossa sessão de julgamento. Vou iniciar o relatório. O contribuinte era optante pelo lucro presumido e a autoridade entendeu ter havido evidente intuito de fraude, razão pela qual as infrações foram qualificadas como 370 por cê. Então, eram receitas de prestação de serviços de alocação à administração de imóveis, escriturados e não declarados, receita bruta de produtos de fabricação própria, escriturados e não declarados. Para a ciência das autuações, o contribuinte apresentou a impugnação, que estão os termos da impugnação da DRJ. A DRJ Curitiba considerou a impugnação improcedente, firme na premissa de que a escrituração contábil da receita bruta é prova inequívoca perante o processo administrativo. Ele apresentou recurso voluntário e a 1301, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso, com a emenda que abaixo aqui eu transcrevi. Com a ciência, o contribuinte apresentou embargos sobre a alegação de que o acordo padeceria de omissão e obscuridade. Os embargos foram parcialmente admitidos, pelo espaço de folhas 1, 2, 3 e 1, em relação ao alegado à obscuridade. Em 15 de agosto, foi proferido o acordo de embargos e a emenda ou abaixo transcrevia aqui. Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial, do qual alegou divergência jurisprudencial em relação à inexistência de prova da materialidade do fato gerador e inexistência de evidente intuito de fraude. O recurso foi apreciado pelo desfazio de admissibilidade, que lhe deu parcial segmento apenas quanto à matéria e inexistência de evidente intuito de fraude. Contra a decisão, o contribuinte apresentou agravo que foi parcialmente acolhido para dar segmento à matéria inexistência de prova da materialidade do fato gerador, possibilidade de dia, estruturação, só comprovar a materialidade do fato gerador, negando segmento a outro argumento suscitado para o mesmo tópico relativo à inexistência de materialidade do fato gerador, possibilidade de notas fiscais avulsas desprovidas de comprovação do efetivo recebimento dos valores dela consignados. A Fazenda Nacional, com a ciência dos após, apresentou contra-razões, culminando pelo não conhecimento e, alternativamente, pela manutenção do atual no recolhido, é o relatório. Doutor, vou marcar seu tempo aqui. Você está enxergando? Pera aí. Tá? Pode começar. Perdão. Tem um vídeo. 15 minutos. Tem um vídeo no vídeo. Ah, um vídeo. Isso. Eu vim só aqui atrás. Ah, então, pera aí, só um minutinho que eu vou voltar aqui e vou botar o vídeo. Fernão, vídeo no YouTube. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso pedido é para que a segreja turma decida se a contabilidade possui autossuficiência probatória sem precisar de documentos que prove os fatos ali registrados, o que formaria um entendimento perigoso contra a própria Fazenda Nacional, ou se a contabilidade não possui autossuficiência probatória, ou se a contabilidade não possui autossuficiência probatória, implicando automaticamente a anulação do que restou do auto de infração aqui recorrido, que é uma partezinha já foi parcelada. em suas razões contra-de a Fazenda sugere que o objetivo deste recurso especial seria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Não há dúvida que o julgamento de qualquer matéria de direito pressupõe conhecimento dos fatos, porém, conhecer os fatos não significa necessariamente revolver os fatos. Com todo respeito, essa afirmação não cabe contra esse recurso. A questão é eminentemente direito e isso está muito claro na petição. Quanto à segunda divergência jurisprudencial, que se refere ao descabimento da multa qualificada por inexistência de intuito de fraude, trata-se de matéria já discutida nessa igreja turma. Temos, por exemplo, o Acórdão 9101-002189, de Relatoria da Conselheira Lívia, que afastou a multa qualificada diante da ausência de prova de intuito de fraude. E aqui vou fazer uma observação. Em relação a esse processo, a contribuinte lançou, na sua contabilidade, mais do que tinha de receita por um erro da equipe e tudo isso foi esclarecido e entregue à fiscalização durante o procedimento. Então, que intuito de fraude é esse que apresenta a prova de uma receita maior do que era e entrega tudo durante a fiscalização? Não faz sentido isso. A turma Acó entendeu que o volume, só que é uma operação só. Então, não é um volume e não diz respeito à receita operacional da empresa. Mas há um aspecto interessante nesse ponto que eu quero registrar. O acordo recorrido foi relatado pela conselheira Amélia Yamamoto, que na época integrava a primeira turma da terceira câmara da primeira sessão. Quando apresentamos o nosso recurso especial, o paradigma que trata da questão da multa qualificada, aguardava julgamento de recurso especial da procuradoria. Esse recurso foi julgado em 10 de 12 de 2020, acordo 9101-005-217, mantendo o afastamento da multa qualificada diante da inexistência de intuito de fraude. Ocorre que a relatora desse acordo na Câmara Superior, que manteve a rigidez do nosso paradigma, foi exatamente a conselheira Amélia, que nos leva a supor que ela mudou seu entendimento. Nesse sentido, a recorrente reitera os pedidos de conhecimento e provimento nos termos de recurso especial, ou seja, o reconhecimento da insuficiência probatória da contabilidade sem prova dos fatos, e, subsidiariamente, o afastamento da multa qualificada pela inexistência de intuito de fraude. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra à presidência. Obrigado. Obrigada. Agradeço ao doutor pela prestígio de fazer a sensação real, a palavra do problema técnico. Então, vamos lá. Quanto ao voto. Conhecimento, né, do recurso. Bom, o conhecimento do recurso especial do contribuinte, qual foi dado o segmento parcial pelo espaço de admissibilidade pela Grava, ele foi questionado pela Fazenda, sob o argumento de que a empresa não pretende a uniformização de tese jurídica, objetivo primordial do recurso especial interposto com base na configuração da divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fatos probatório, como o doutor destacou na sustentação real. Faremos, pois, a validação da admissibilidade pleiteada pelo contribuinte quanto às matérias admitidas, protejando os argumentos formulados pela Fazenda Nacional e como que consta os estudos altos. A primeira matéria admitida, somente em sete agravos, diz respeito à inexistência de prova da materialidade do parte gerador. A duza recorrente que apenas promoveu a transferência de resíduos de pedra de seu terreno baldio para um aterro na obra da empresa poligada, sem qualquer propósito econômico, mas para servir como contrapartida a um financiamento que outra empresa do grupo pleiteava junto ao BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, alega a interessada que, por erro, foram lançados na contabilidade os valores de notas fiscais a bolsas de sua emissão relativos a essas operações. De sorte que restou escriturado um montante de R$ 5.141,715. Diante desse cenário, pretende a recorrente questionar a necessidade de prova da materialidade do parte gerador por entender que não há documentos que suportam a transferência anerosa das pedras, dado que não havia propósito econômico na operação. Apresenta como paradigmas o R$ 4.0200.161 e o R$ 3.0200.305. O primeiro paradigma diz respeito à autuação por presunção de omissão de receita de valores entregues por sócio à empresa, o que configurou o suprimento de caixa, conforme a emenda a seguir. Transcrevo. Com a devida vênia, salto aos olhos de que não existe qualquer semelhança fática entre o recorrido e o primeiro paradigma. São situações absolutamente distintas e que não se prestam à demonstração da divergência suscitada. Então, como eu, de início, quando eu faço o exame de admissibilidade, no caso do conhecimento, que eu procuro vislumbrar os contextos fáticos, eu vejo que, nesse caso aqui, eles já são dissonantes. É curioso notar que a própria recorrente admite a falta de identidade fática. Embora esse primeiro paradigma trate de uma questão fática geral, diversa daquele processo, né, E mais, qualquer decisão que viesse a ser proferida no âmbito desta Câmara Superior teria que, obrigatoriamente, reexaminar as provas constantes dos autos e pode-se ver dada em sede de recurso especial. Verifica-se, portanto, a ausência de interesse e repulsão, pois não há como alterar a análise acerca das provas já efetuadas pelo recorrido. Com o efeito ao qual o recorrido analisou detidamente os documentos constantes dos autos expressou, expressamente concedinou a título de conclusão. Dessa forma, o contribuinte em sede de fiscalização não logrou o êxito ao tentar demonstrar que se referia a tal discrepância conforme a cima relatada. A conselheira Amélia, ela fez todo um arrasoado, a conclusão dela é sucinta, mas ela fez um arrasoado prévio e com todas as situações já vislumbradas até na própria DRJ. Assim, simplesmente não há como acolher o primeiro paradigma indicado como bem de chacol de espaço de admissibilidade. Aí eu transcrivo aqui a parte que o de espaço de admissibilidade já não tinha aceitado. Melhor sorte não merece o segundo paradigma indicado para a matéria, que é o 302-00305. Que aí a questão é a utilização desta nota fiscal de faturamento pelo cliente para obtenção de financiamento bancário por si só não constitui a aquisição de disponibilidade econômico-jurídica ou rendimento para a pessoa jurídica emitente da nota fiscal. É um caso muito restrito. Então, resta inviabilizada a possibilidade de conhecimento acerca da matéria, novamente, ante a absoluta ineficácia de qualquer decisão que viesse a ser proferida, pois com o visto recurso não se empresta ao exame de provas. Ressalte-se ainda que o segundo paradigma também não há similitude fática ao caso, até porque naqueles julgamentos sequer houve lançamento de omissão de receitas. Ante o exposto, não conheço do recurso em relação a essa matéria, inexistência de prova da materialidade de fato gerador por todas as vênias que proatória. No que tange a segunda matéria relativo à inexistência de evidente intuito de fraude, vimos que no recorrido a multa qualificada foi mantida a partir dos seguintes fundamentos. O fato de que as receitas não declaradas corresponderam a 73% do total, a entrega da DCTF zerada, que o início da fiscalização se deu quatro anos após o período em que ocorreram os fatos geradores, de sorte que para o voto condutor o contribuinte teve mais tempo do que necessário para proceder às recorreções dos equívocos calegas. Por outro lado, o paradigma indicado para essa matéria, o 1100131, maneja as seguintes circunstâncias fácticas. Mediante processo empígrafo foram lavrados altas de limpação, imposto de renda. Aí eu nem gritei, receita na revenda de mercadorias escrituradas não declaradas, entrega de DIPJ, DCTF em branco, e que os valores de receitas informados nas DMAs apresentadas são compartilhados com os escriturados do ICMS. aqui é um caso de similitude, não temos identidade, mas é similar, apta a demonstrar a divergência, visto que os dois casos houve atuação por omissão de receitas escrituradas e não declaradas, expulso montante e omitidos por significativos, alinhados ao fato em que ambos foram entregues DCTF gerados. Pode ser DIPJ, mas também tinha DCTF ali. No paradigma, mas aí no colegiado paradigmático, houve a aplicação da soma 14 afastando a multa de ofício e aqui nesse caso houve a qualificação. Então, aí eu a entendi que formava divergência. Portanto, conheço parcialmente do recurso. Querem botar o conhecimento? Melhor, né? Acelera o delírio. Acompanho, presidente, o primeiro paradigma, ele fala da insuficiência da escrituração, mas no âmbito de presunção de omissão de receita, ao contrário daqui, que a acusação vem da extração das próprias receitas de atividades escrituradas. Então, não dá para comparar a valoração de escrituração numa presunção de suprimento numerário e numa autuação de... Eu veria que toda a fundamentação do despacho de agravo e só essa ponderação dissociada do contexto prático não permite de forma alguma cogitar como a 1402 decidiria essa alegação que está aqui nesse contexto. Quanto ao segundo, eu tenho que concordar com o segmento, embora eu tenha participado do 1101-001-131, a minha declaração de voto foi no sentido de que ali a... a qualificação da penalidade não caberia por vício de motivação, não em razão das circunstâncias fáticas específicas, mas eu fui a única que votei pelas conclusões, o que prevaleceu foi o voto que veio da reiteração do voto da DRJ que caracteriza a divergência que como a senhora bem pontuou, por isso acompanho. A senhora é ativa, um pouco conhecimento. Além dessa divergência de valoração de prova, que é bem sensível para explicar, eu acho que também, mas que a relatora ficou muito feliz em explicar, eu acho que também tem a questão da insuficiência, porque a Amélia, embora ela não tenha o voto recorrido, embora ele tenha falado essa afirmação de que a exploração contábil basta, depois ele passa e fala os extratos e planilhas apresentados tentam justificar, mas isso já foi de outro ato da infração. Então, essa documentação que você trouxe eu não vou considerar aqui para demonstrar a falta da tributação da parte de contabilidade. Então, ela mesma, embora tenha afirmado que a contabilidade não faz, ela olha os documentos atrás disso. Então, esse argumento de que, se eu derrubar essa frase que a escrituração contábil por si só não comprova a matéria de idade, mesmo assim, eu acordo e olhou. Então, esse argumento é insuficiente para reformar essa conclusão quanto a essa matéria. Então, também por isso eu não conheço do recurso da compé-relatora. Acho que só vou pelas conclusões porque eu teria esse argumento que é adicional, mas para mim é mais forte do que, porque para mim essa diferença de valoração é bem sensível, mais de explicar do que de saber, mas eu iria por outro, por esse caminho da inscrição. Conselheiro Fernando. Acompanhe, presidente. Conselheiro Pazelli. Presidente, na primeira matéria eu acompanho pelas conclusões só porque me incomoda essa passagem que a gente não reexamina provas aqui. Se um ano de Câmara Superior eu afirmo ao contrário, o que a gente mais faz é acabar analisando provas. Eu acho que esse negócio... Segundo momento, tá? É, eu acho... Começando aqui, né? É isso que eu quis dizer. Não, 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 perfeitamente entendido. É que eu acho que, na verdade, o argumento de ah, não reexaminamos provas, ele, na verdade, acaba envolvendo a dissemelhança fática, porque às vezes as provas levam o acordo a uma premissa que não está no paradigma e aí eu vejo por dissemelhança à prova. Contrário do STJ que encontrou na impossibilidade de reexame prova uma saída para não ver recursos, eu acho que aqui na Câmara Superior a gente acaba sendo até muito mais flexível que no judiciário a gente faz isso o tempo todo. E concorda que também que não dá para comparar esse caso com o de presunção e até dá para você falar que são convergentes até as decisões no sentido de que foi a contabilidade a base de tributação. Lá, não comprovou o passivo que você lançou, apliquei o lançamento com base na contabilidade. E aqui, como você mesmo falou que escriturou a receita e não comprovou que houve erro, eu uso a contabilidade para autuar contra você também. Então, me parece que são convergentes. E a segunda é totalmente fática, aquela nota fiscal para o cliente. E aqui eu vi que o voto até inclusive dá a entender que teve uma circularização na outra ponta e ele não mostra essa suposta duplicidade que, a meu ver, deixa esse caso extremamente específico e aqui realmente escolheram um paradigma e parece tarefa quase que impossível. Bem específico o caso. Contra a segunda matéria, eu também lhe acompanho. Então, resumindo, presidente, eu acompanho a senhora apenas pelas conclusões, não conhecimento da primeira matéria. Ok. Conselheiro Matosinho. Acompanho a relatora. Conselheiro Alexandre. Também acompanho a relatora. Conselheiro Caio. Com a relatora, sem ressalvas. ou então conhecimento parcial por unanimidade pelas conclusões, livre e tozele. Vou deixar assim, tá? Depois a gente arruma a conclusão quanto à primeira matéria, né? Do conhecimento. Então, na hora, depois a gente tira a zero. Então, conhecimento parcial por unanimidade, então vamos lá para o mérito. Mérito aqui, vou passar o que? Vou para o evidente intuito de fraude, tá? Quanto à segunda divergência. Como visto, cabe nos analisar se o evidente intuito de fraude restou configurado no presente caso, tal como adotado por unanimidade de votos pelo colegiado a qual para manter a qualificação da multa. A questão é estritamente interpretativa e deve ser aplicada à luz dos fatos que são incontroversos conforme relato da decisão recorrida. Eu relatei porque Amélia trouxe aqui a os argumentos que eu também reputo importantes. A partir desse contexto fático a qual do recorrido apresentou os seguintes fundamentos para a manutenção da multa qualificada com base no evidente intuito de fraude que é o ponto central em debate. Então, no que tange a desqualificação da multa alega recorrente descuido na sua escrituração agindo dessa forma com culpa e jamais com o intuito de dólar ou fraude. Já a decisão recorrida foi no sentido de que o dólar foi evidente uma vez que a recorrente deixou de declarar receita que efetivamente estava instituída em contabilidade o que com substância em evidente sua negação com a intenção de causar dano à fazenda pública no propósito deliberado e subtrair no todo ou em parte uma obrigação tributária em que pese a existência da soma 14 que a simples apuração de opção de receita rendimento por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício a necessária comprovação do evidente de fraude no sucesso passivo pelas documentações e provas do presente que você verifica se está o intuito verifica se está o intuito de fraudar o erário o período fiscalizado em 2007 o valor declarado da IPJ muito abaixo do apurado e daquele efetivamente escriturado contabilmente pela empresa DCTF foi entregue zerada nem ao menos foi entregue com o valor de recolhimento pelo recorrente o início da fiscalização se deu em 2011 ou seja tempo suficiente para que o recorrente fosse efetivamente necessário se fosse efetivamente necessário proceder em correções dos eventuais equívocos que alegam de se ressaltar ainda a proporção das receitas aí ela traz aqui 73% não há como discordar da decisão proferida no recorrido parece-me verossímil que a tese suscitada pela recorrente que o mero ea ou por descuido na contabilidade quando se constata que mais de 70% das receitas escrituradas simplesmente não foram oferecidas à tributação comprando a análise sobre o dolo necessário para a configuração da fraude seja de natureza subjetiva no presente caso há diversos elementos objetivos capazes de confirmar a conduta a tentativa de sonelhar tributos não se pode ser entendido como descuido o fato de que a maior parte das receitas oferidas não foi declarada ou oferecida à tributação não se trata de empresa inativa ou inoperante mas de entidade pertencente a um grupo econômico com diversos negócios e mesmo comando societário nem o contribuinte nem a empresa do grupo beneficiário da operação conseguiram demonstrar embora devidamente intimadas alegações ausência de substância econômica ou duplicidade de registros equivocados parece pouco provável que a interessada tenha contabilizado em duplicidade dois valores que representam 70% de sua receita anual não se trata de inúmeros lançamentos mas de apenas dois registros relativos a matas avanças emitidas quando a transparência das pedras rachão dos montantes que eu transcrevi aqui quase 3 milhões quase 2 milhões e 300 no ano não é crível que esses dois valores supostamente registrados em duplicidade tenham passado desapercebidos pela contabilidade também não prospera o argumento de que a operação envolveu apenas resíduos de pedra cedidos a empresa coligada sem qualquer propósito econômico quando se verifica que o montante escriturado na contabilidade foi de 5 milhões 841-071-50 confirmo muito idoloso o fato da empresa terapetizada da CTF zerada ou seja com os dados que interessados querem indicar ao fisco o valor de 2,846 e 3,193 devidamente apurado na sua própria DIPJ também causa espécie o fato de que tais erros sobre maneira relevante não tenha sido objeto de verificação e correção dos dados posteriores todos esses fatos são mais que suficientes para demonstrar sem mais há dúvidas o evidente intuito de fraude de sorte que andou bem a decisão ao afastar a incidência da soma 14 dos dados visto não se tratar de verão opção de receitas mas de um conjunto de condutas que somadas tiveram por objetivo subtrair parte significativa no montante tributável no período e que se amoldam ao pior dos artigos 71, 72 73 da parte 102 que eu transcrevo aqui assim antes exposto também nego o provimento conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida nego o provimento mantendo inalterada a decisão recorrida devidamente integrada pelos embargos é isso com a relatora só reitero o paradigma eu votei pelas conclusões porque embora essa circunstância fática fosse semelhante ali o problema era de motivação da qualificação da penalidade porque não foram trazidos sequer referências das circunstâncias fáticas ali semelhantes a essas para justificar a qualificação da penalidade na reanálise que fizemos desse paradigma no 9101005217 reiterei a declaração de voto para quando votei para não restabelecer a multa qualificada naquele caso então aqui em face dessas circunstâncias práticas acompanho integralmente a relação aqui o caso nada mais é do que se proporção e reiteração são elementos que qualificam a multa porque o voto condutor fala em proporção o TVF fala em proporção e também fala de reiteração então a gente está naquela velha tese de que se proporção e reiteração são elementos autônomos para qualificar a multa ou se são elementos da própria omissão a gente é a posição conhecida eu entendo que são elementos da própria omissão e para qualificar a multa eu preciso de elementos adicionais que revelem o dó omissão e reiteração são elementos qualificadores da própria omissão que não podem ser considerados para fim de dó então eu peço venha para divergir e dar para ver com esse ponto presidente conselheiro Fernando presidente também posição conhecida minha tratando de ser de prova direta da omissão de receita a tese de proporção e reiteração é válida para a qualificação da penalidade então eu acompanho integralmente o voto relator Adriano Pazelli posição conhecida também presidente eu entendo que os fatos aqui só mostram que houve omissão de receita e descumprimento de obrigação acessória isso aí por si só é insuficiente para caracterizar elemento doloso então eu acompanho a divergência da conselheira livre conselheiro Matosinho acompanha a relator conselheiro Alexandre com a divergência conselheiro Caio presidente posição conhecida e até se for o caso me voluntaria fazer um eventual voto vencedor bom então ficamos com determinação legal do 19E dado provimento ao recurso vencidos a relatora a Edeli Fernando e Matosinho então doutor Caio certo voto vencedor ok doutor tenha um bom dia obrigado pela sua participação então Fernando quer falar alguma coisa só para a gente deixar registrado que a gente dá provavelmente na parte conhecida né na parte conhecida perfeito conhecimento foi parcial por unanimidade conclusões foi livre a primeira matéria tá faixa da multa qualificada é isso sim obrigado bom dia bom dia bom dia bom dia bom passamos agora para o item 39 da pauta de relatoria da conselheira Edeli é recorrente da Oceane Maria de Souza interessado fazendo a nacional painar o patrão não se encontra sim presidente farei a convocação ok bom esse o 39 o 48 o 49 eles são a mesma acusação fiscal né só que eles ficaram separados não tem não tem como juntar com o mesmo patrono não né antecipar se for o mesmo patrono não sei se for o mesmo tem problema é o 48 o dia 39 o 48 o 49 todos tem se for o mesmo deixa eu ver aqui é o mesmo é o mesmo ah então já resolve Edelinho óbvio se for possível se o patrono concordar né Edelinho eu só não achei na pasta o bloco a gente está com três processos que o senhor é o senhor é patrono é o 39 o 48 e o 49 o senhor teria problema de três sustentações que a mesma relatora e parece que a mesma a mesma mesmo tema ele é algum problema não 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 poderemos sim fazer o regulamento de um tá alguns detalhes entre os processos mas durante a sustentação eu vou pedir pode ser que eu ultrapasse um pouco os 15 minutos regulamentares para um tá certo ok então relatora vamos começar por 39 a senhora está com a palavra poderia começar pelo 48 que é o que é o cabeça e os outros depois eu vou fazendo o destaque das diferenças aí a gente vai fazer a gente vai fazer sustentação oral separada para cada um faço 48 e depois fazemos o pelo que eu entendi o professor começou a fazer algumas considerações em relação a cada processo não é isso doutor o senhor quer que ela leia os três relatórios e o senhor faz uma sustentação eu acho que talvez seja até até interessante Adeli você lê o cabeça faz as ponderações dos outros dois e o patrono já já colhida o que o senhor acha doutor pode ser assim pode ser só queria destacar a excelência que o 48 ele é um ele é diferente dos outros dois do 39 e do 49 que na verdade são processos correlatos do 39 e do 49 e o 48 ele tem uma natureza diferente eu gostaria de fazer uma parte só quando a gente for mudar do 48 dos outros dois não tem problema de ser juntos porque é o mesmo mesmo assunto exatamente o que eles têm diferenças realmente eu só gostaria de começar pelo 48 porque como começo de história para contar para relatar os casos fica mais fácil começar pelo 48 e depois ir colocando as diferenças que existem no 49 e no 39 se puder ser assim aí eu passo ao relatório dos três e aí a presidente define o tempo de sustentação oral pode ser ele vai usar o X mais um pouquinho tranquilo pode eu começar então vamos começar pelo relatório do 48 recurso especial do contribuinte Amir de Souza Machado em face da pódia 12-0-1-0-0-2-3-1-0 aqui transcrevo a emenda o litígio decorreu do lançamento de tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento apurados nos anos calendário 2004 e 2005 a partir da constatação de omissão de receitas presumidas a partir de depósito bancário de origem não comprovada atribuídos à atividade de prestação de serviços financeiros e ensejando arbitramento dos lucros mediante aplicação do coeficiente de presunção de 45% as exigências foram acrescidas de multa qualificada de 150% a autoridade julgadora de incidência manteve integralmente a exigência colegiada ao qual deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício a 75% a procuradoria não questionou essa redução o contribuinte apresentou recurso especial com divergências parcialmente admitidas especificamente aqui no caso a impossibilidade de enquadramento como instituição financeira trouxe aí como paradigma acordam que diz que a operação de factoring não permite a caracterização do sujeito passivo como instituição financeira a contribuinte apresentou a grava contra a admissibilidade parcial seguiu-se sua rejeição ela aduz na parte admitida então para esse processo apenas impossibilidade de enquadramento como instituição financeira ela aduz na parte de admitida do serviço especial que a autoridade fiscal verificou a movimentação bancária mantida nas contas de sua titularidade lavrou a exigência de IRPJ IRPF e IRPF nos autos dos autos do 10665-5571 além da presente exigência mas ambos por omissão de receita presumida no artigo 42 restando naqueles autos a movimentação bancária compreendida como sendo a pessoa física e nestes autos a movimentação em contas que eram utilizadas para a prática habitual de operações de mútuo resultando na equiparação da recorrente à instituição financeira diz que o acordo recorrido deixou de se aprofundar na análise da impossibilidade de equiparação do recorrente à instituição financeira e na origem dos movimentos da ponta conjunta com o senhor Murilo Ribeiro Reyes assevera que em relação à equiparação da recorrente à instituição financeira já ficou demonstrado nos autos do processo 10665-564 em que se discute a mesma equiparação que a divergência entre as turmas desse cargo tendo sido admitido o RESP e aí é que eu tomei esse foi o primeiro processo que eu recebi e aí tomei conhecimento do 564 depois de referidas as demais matérias passa a demonstração da divergência no tempo na impossibilidade de enquadramento como instituição financeira afirmando equivocada a conclusão da autoridade fiscal que invocando o artigo 17 seu parágrafo único da lei 4595 deixa de observar as instituições financeiras deixa de observar que as instituições financeiras nos termos legais são caracterizadas pela realização de três atividades a intermediação de recursos a aplicação de recursos financeiros e a custódia de valores de terceiros as quais descreve e complementa e vai trazer o detalhamento dessas atividades argumenta que a realização de empréstimos ou multos regulada pela lei civil pode ser praticada por qualquer pessoa jurídica ou física nos termos do agil 586 do código civil discorre sobre essa atividade conclui não ser possível a aplicação de arbitramento na forma do artigo 533 do RIR e aí vai enfocar essa impossibilidade por causa de factory destaca as respostas dadas pelos terceiros intimados pela autoridade fiscal que confirmaram a realização das trocas de títulos de crédito operações de factory e considerando que os cheques são direitos creditórios e decorrem de operações mercantis entende caracterizado a operação de factory afastando a possibilidade de equiparação à instituição financeira opõe-se a exigência de demonstração de que as operações decorrem de compra de títulos de crédito para caracterizar a factory porque caberia a fiscalização demonstrar que o requerente realizou alguma atividade exclusiva própria de instituição financeira para que essa fosse equiparada a tais instituições ademais na forma do artigo 42 para o quadro da nova 430 se o contribuinte não demonstrou a origem dos recursos deveria ter sido autuado como pessoa física referida dispositivo não permitiria presumir que a receita omitida refere-se a alguma atividade específica pelo contrário expressamente exige que não na ausência de demonstração da origem a receita seja tradada como de pessoa física então não estaria comprovada que a atividade seria de instituição financeira reporta-se a exerção do voto condutor do acordo recorrido que em seu entendimento apesar de sustentar que não ficou comprovado a atividade de factory reconhece que as dirigências confirmaram a realização de operações de compras de direitos creditórios bem como ficou evidenciado que não existe nenhuma prova de que o recorrente teria realizado a intermediação à aplicação de recursos de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valores de propriedade de terceiros que seriam atividades exclusivas de instituições financeiras assim sob a premissa de que o acordo é recorrido adotou o entendimento de que por realizar multo e não apenas compra de direitos creditórios o recorrente deveria ser equiparado à instituição financeira e não à empresa de ferro afirma a ilegalidade desse posicionamento e o decídio jurisprudencial em face do 1402-442 segundo o qual as instituições financeiras não podem realizar trocas de cheques predatados ao contrário do que constou na decisão recorrida de que as instituições financeiras também poderiam realizar tal atividade e aí vai detalhar mais esses aspectos reitera seus argumentos e afirma imprescindível a reforma da decisão recorrida para julgar procedente ou recurso declarar nulo o lançamento por equiparar a recorrente à instituição financeira ao final pede que a decisão recorrida seja reformada para afastar a equiparação os autos foram remetidos à PGFN e retornaram com contrarrazões nas quais a PGFN observa que a contribuinte não conseguiu reunir documentos hábis e idôneos que comprovassem a origem dos créditos bem como não conseguiu refutar as conclusões da autoridade destacando que a autoridade fiscal procedeu a uma análise criteriosa e minuciosa dos documentos representativos das alegadas atividades de factory mas corretamente concluíram tratar-se de operações de concessão de créditos financeiros que ensejam a equiparação à pessoa jurídica financeira então atrás aqui o precedente 1592 afirma o acerto do lançamento o segundo processo que foi o que eu puxei por conexão que é o 564 item 49 que eu pedi a distribuição por conexão já que ele era referido no recurso ele no relatório dele eu faço destaque aqui em vermelho daquilo que que foi alterado aqui o recurso especial também é de Jamir Souza Machado mas aqui foi negado provimento aos recursos voluntários porque também tem outra imputação aqui para a emenda subiu a questão da multa qualificada e da responsabilidade tributária então aqui o lançamento 2004 e 2005 também omissão de receita presumida a partir da pós-mantar de origem não comprovadas mas que foram movimentadas na conta de Glauciane e Maria de Souza as receitas foram rateadas entre as pessoas jurídicas constituídas de ofício para a equiparação de Glauciane e Jamir de Souza Machado pessoa jurídica e atribuídas à atividade de prestação de serviços financeiros então esse lançamento e o próximo são a partilha desses valores de uma operação de equiparada pessoa jurídica partilhada por Jamir e Glauciane então distintamente daquela anterior que era atividade pessoa jurídica exclusiva de Jamir aqui as exigências foram acrescidas de multa qualificada de 150% e houve imputação de responsabilidade cruzada aqui o lançamento de Jamir com responsabilização da Glauciane e o outro lançamento de Glauciane com responsabilização de Jamir a autoridade julgadora mantendo integralmente exigência e o colegiado aqui negou o provimento aos recursos voluntários então foi mantida a qualificação da penalidade distintamente do outro caso justamente por conta dessa movimentação na conta da Glauciane os sujeitos passivos apresentaram recurso especial arguíram divergência no despacho que examinou o recurso especial de Jamir Sousa Machado aqui traz uma abordagem um pouco a mais aqui mas o que teve foi o segmento em relação semelhantemente ao outro caso de enquadramento do recorrente como instituição financeira no recurso especial de Glauciane foi dado o segmento parcial também ao enquadramento como instituição financeira os dois apresentaram agravo contra admissibilidade seguiu sua rejeição então não teve segmento em relação a questão da qualificação da penalidade aqui a discussão a semelhança do primeiro processo é exclusivamente quanto a possibilidade de equiparação a instituição financeira se se há evidências de que a prática de operações de facto os recorrentes na parte admitida que eu vou destacar que tem a questão da movimentação bancária ter sido em conta de titularidade Glauciane teve essa outra exigência que está no outro processo que eu chamei por conexão também vai puxando o fio no modelo vai desfazendo e aqui dizem que o acordo não deixou de se aprofundar na análise dos procedimentos que resultou na atribuição de 50% das movimentações do Glauciane ao senhor Jamil sendo que Glauciane afirma a movimentação como de sua exclusiva titularidade e ressaltam que a equiparação da recorrente da senhora Glauciane a pessoa jurídica especialmente a instituição financeira afronta a legislação e eu vou tirando alguns excertos e acrescentando as referências aqui incluindo aqui a discussão da senhora Glauciane como recorrente e a discussão vai praticamente se conduzir nos mesmos na mesma linha do processo antecedente os destaques em vermelho a quem um pedido subsidiário de que se não for declarado anulidade do lançamento que seja aplicado ao caso percentual próprio de arbitramento de factoring que seria 32% e não 45% de instituições financeiras a procuradoria apresentou contra-razões está colocando em acréscimo que o contribuinte não apresentou nenhum elemento de prova para subsidiar a sua tese estaria correta a classificação como instituição financeira nenhum indício de prova que conduzisse a conclusão do efetivo exercício de atividade de factoring para além disso não haver esse milito de fástica com 14.02442 é porque no processo que deu origem ao paradigma a principal atividade realizada pelo contribuinte era a troca de cheques predatados foi nesse contexto que a segunda turma da quarta câmara concluiu que a troca de cheques está mais próxima da atividade de factoring do que de atividade financeira já que tem-se que empréstimo com cobrança de juros e troca de cheques predatados evidentemente seria atividade diferente e que portanto não se presta a comparação da comparação intentada pela contribuinte e aí eu noticio aqui o pedido do outro processo por conexão e por fim no item 39 da senhora Glauciani aqui o recurso é dela e com imputação de responsabilidade ao senhor Jamir os valores foram movimentados em nome de Glauciani partilhados entre os dois que eu já mencionei aqui o recurso especial interposto pelo Jamir de Souza Machado teve segmento em relação à caracterização como instituição financeira e o da senhora Glauciani teve também segmento em relação à imposição de multa qualificada apenas ela apresentou agravo contra admissibilidade mas também foi reduzido então em termos de descrição as cores vão se esgotando mas tem poucas diferenças aqui na parte tem esse destaque que a senhora Glauciani afirma movimentação como sua exclusiva titularidade e é por isso também que depois vai se discutir a questão da qualificação da multa que foi fundamentada na questão da interposição de pessoa na conta bancária então ela afirma a sua e aí se contrapõe a caracterização desses valores como sendo de atividade de instituição financeira as operações eram de troca de cheques o que descaracteriza essa operação aqui no verdinho com referência a qualificação da penalidade de emergência admitida apenas em face da argumentação exposta no recorte especial do senhor Glauciani a contribuinte invoca a súmula 14 afirmando inexistente prova de evidente intuito de fraude vez que o principal argumento da fiscalização para aplicar a multa qualificada foi o adiamento na entrega dos documentos a qual ele entendeu se tratar de uma recusa e o uso de conta corrente em nome de apenas um titular para uso coletivo de duas pessoas diz que sempre pretendeu dentro das possibilidades razoáveis e legais atender as solicitações levantadas pela fiscalização durante todo o processo aponta a divergência entre o paradigma 22022734 segundo qual a mera omissão mesmo que voluptuosa por si só não caracteriza fraude discorre sobre os fundamentos do paradigma e conclui que também neste caso como não há prova do dolo restam apenas alegações infundadas e traduções maliciosas feitas por parte da autoridade coletora reporta-se ao segundo paradigma 4402442 do qual destaca o entendimento aqui a respeito da troca de cheques observa que segundo argumento utilizado pela fiscalização para a qualificação da penalidade consistente na utilização de interposta pessoa para fazer movimentações bancárias se achou prejudicado quando se entendeu ao final que parte da movimentação era do recorrente parte do titular da conta ocorrente cito para acrescentar que se fosse constatada a interposição de pessoas a fiscalização deveria imputar todos os rendimentos ao recorrente o que não ocorreu finaliza invocando a súmula CAC 34 para concluir que somente é cabível a qualificação quando uma missão se dá para movimentação de recursos em contos bancários de interpostas pede que seja passada a multa qualificada de 150% os atos foram arremetidos à procuradoria retornaram com contra-razões aqui pequenos acréscimos mais da mesma contribuinte no caso questionando a admissibilidade com base naquele paradigma e reiterando aqui aí ela traz fundamentos alguém caiu? o patrono caiu? fechou? apenas a câmera? tá não, tá bom traz aqui que não existe nenhuma evidência de que as numerosas operações realizadas os contribuintes se limitavam a factores se considerarmos a movimentação das contas correntes aí indicadas em nome do Alciano constatamos diversas operações de empréstimos a terceiros e movimentação de recursos com a finalidade de atender interesses conjuntos de Glauciano e de Amigo então se manifesta aqui quanto a caracterização da operação como não sendo apenas de FECRE enquanto a qualificação da penalidade a PFN afirma demonstrada a intenção dolosa conseguindo que os atos praticados pelos solidários demonstram um propósito deliberado de impedir ou retornar conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato de orador não se trata de um ato isolado mas de condutas perpetradas reiteradamente ao longo dos dois anos de calendário movimentando vultuosos valores ademais desenvolvidos praticarem atividade típica da instituição financeira sendo que não dispunham da devida necessária autorização do BASEN ao arrepio portanto das exigências inarredáveis relata a conexão com os outros dois processos e é isso em síntese presidente ok doutora vou marcar sua companhia a princípio que se eu precisar de mais só fica tranquilo pode ir em frente presidente obrigado bom dia cumprimento todos os conselheiros presentes excelência gostaria de pedir a possibilidade de projetar uma apresentação que eu tenho aqui com alguns trechos eu acho que é da doutora Lívia aqui pra mim parece que o da Lívia estaria ligado estranho pra mim também tá ligado agora te levou vocês veem a minha apresentação? então conselheiros a apresentação aqui tá com o item 39 da pauta mas os preços que eu quero mostrar aqui são comuns aos três processos não vai causar nenhum problema o primeiro item proposto aí pra doutora relatora em relação ao processo do senhor Jamir de Souza Machado item 48 da pauta o processo 10665 000 570 de 2009 86 nesse processo as contas bancárias objetos da autuação são contas bancárias de titularidade do senhor Jamir de Souza Machado e não há nenhuma vinculação desses movimentos com a senhora Galciano de Souza Machado Galciano Maria de Souza que trata-se dos outros dois processos as contas dela o senhor Jamir nesse processo do item 48 da pauta ele basicamente operava com troca de cheques cheques de pequeno valor que ele recebia dos comércios lojas qualquer tipo de comércio existente na região onde ele atuava descontava esse cheque com uma taxa de juros e entregava o valor à vista para o titular dos cheques então veja que o titular dos cheques não eram as pessoas que levavam o cheque não eram os emitentes dos cheques eram cheques predatados 30, 60 até 90 dias de prazo para depósito então o senhor Jamir recebia esses cheques aguardava um momento e depositava esses cheques em suas contas bancárias ou seja esses cheques nunca foram depositados nas contas daquelas pessoas que eventualmente trocaram esses títulos de crédito então foi essa movimentação desse depósito de cheques na conta do senhor Jamir que foi objeto da autuação do item 48 esse esclarecimento ele é muito relevante porque quando se pega a movimentação das contas do senhor Jamir se vê milhares de cheques depositados cheques de pequeno valor que normalmente decorriam de começo existem dentre os movimentos bancários algumas operações de maior valor que foram identificadas como operações de multo direto em que o senhor Jamir emprestou recursos para terceiros a decisão recorrida ela busca caracterizar a inscrição financeira porque o senhor Jamir fez esses empréstimos para terceiros de forma direta e não apenas a troca de títulos de crédito seria atividade própria de crédito nesse sentido eu vou buscar demonstrar aqui que a instituição financeira ela não se caracteriza pela realização de empréstimo as atividades que caracterizam a instituição financeira vão muito além disso e basicamente o que permite a diferenciação de uma instituição financeira e de uma crédito é o fato da instituição financeira ter a possibilidade de trabalhar com recursos de terceiros enquanto que a Factory ela trabalha exclusivamente com recursos próprios o que é a situação que o senhor Jamir se encontrava onde ele sempre trabalhou com recursos próprios então basicamente o acordo recorrido ele alega né eu estou vendo a capa da sua apresentação o senhor já está evoluindo nas lâminas ou o senhor está na primeira estou eu estou na segunda não passou não passou eu continuo passou agora passou agora passou ai desculpa eu vou compartilhar novamente não precisa estamos vendo já estamos vendo presidente eu creio que ele deve estar olhando a tela de apresentação do powerpoint e a gente está vendo outra tela que é a tela do arquivo normal mas agora eu estou vendo a lâmina 2 certo mas se ele continuar passando por aqui a gente vê se ele estiver olhando a apresentação vai acontecer cada vez melhor eu só passar por aqui pelo índice então eu vou voltar aqui na 1 só para ver se está funcionando e agora a 2 desculpa interromper vamos lá não sei problema obrigado então o acordo recorrido ele basicamente caracterizou a instituição financeira sob o argumento que essas também podem comprar títulos de crédito inclusive cheques predatados e essas podem realizar operações de muro e descaracterizou a factory porque essa não poderia realizar operação de muro que foi realizada pelo senhor Jarmão enquanto que o acordo paradigma ele caracterizou as atividades como factory porque as factories podem comprar títulos de crédito inclusive cheque predatado e elas podem realizar operações de muro e descaracterizou a instituição financeira porque essas são vedadas a compra de títulos de crédito caracterizados pelos cheques predatados então basicamente essa é a divergência que existe as instituições financeiras elas têm definição na lei 4.595 em que o texto legal expressamente define que são as instituições que podem coletar intermediar ou aplicar recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira então os critérios que são relevantes para a identificação de uma instituição financeira ou de uma FEC ou de uma outra empresa qualquer eles estão pela legislação identificados com essa possibilidade de coleta intermediação e aplicação de recursos próprios e de terceiros isso é muito importante porque a coleta de recursos financeiros ela é caracterizada quando a instituição financeira capta recursos de uma pessoa para emprestar a outra cobrando obviamente uma taxa de juros calculada chamada de SPED bancária então essa é uma característica fundamental das instituições financeiras ela também pode intermediar recursos financeiros em que uma instituição capta recursos em outra instituição para emprestar para um terceiro um cliente como acontece por exemplo quando o Banco do Brasil usa dinheiro do BNDES para fazer financiamento rural etc a instituição financeira também pode fazer aplicação de recursos financeiros quem investir no mercado de capitais também é uma atividade própria da instituição e o último que é a custódia de valores ou seja a guarda como o Banco recebe e deposita em conta corrente a guarda de valores as factores por outro lado elas não têm essas possibilidades de trabalhar com recursos de terceiros elas só podem trabalhar com recursos próprios e a atividade que ela pode fazer que está prevista na legislação é a compra de direitos creditórios decorrentes de venda mercantil o acordo do paradigma ele inclusive esclarece essa diferenciação e demonstra quando se pode caracterizar a instituição financeira e quando não pode eu vou pedir licença para ler esse pequeno trecho eu até inclusive entreguei memorial para vossas excelências também não se pode confundir a captação e a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios terceiros que são atividades privativas das instituições financeiras com a trótica de cheques predatados realizada de forma informal por pessoas físicas e jurídicas o ato de trocar cheques predatados por pessoas físicas ou jurídicas que exercem essa atividade de maneira informal não importa em coletar dinheiro no mercado intermediar a aplicação de recursos e tampouco custódia de valores e propriedades de outros quando uma instituição financeira capta e aplica recursos terceiros ela fica obrigada a restituir no caso em que a pessoa física ou jurídica troca cheques predatados com deságio não se está diante da atividade comparada à instituição financeira até porque essas não recebem cheques predatados o recebimento de cheques por instituição financeira não importa na sua imediata apresentação para a compensação então o acordo paradigma trouxe dois elementos fundamentais que é primeira para caracterizar a instituição financeira precisa ter captação de recursos de terceiros então nós estamos julgando aqui o item 48 da pauta em que o recurso movimentado na conta do senhor Jami é do senhor Jami e não há discussão sobre isso não há nenhuma prova nos áudios sequer alegação de que esse dinheiro pertenceria a outras pessoas pelo contrário todo recurso movimentado na conta é imputado ao senhor Jami então nessa situação não é possível caracterizar a principal característica da instituição financeira seria a captação de recursos terceiros é importante lembrar que a fiscalização rigorosa que existe nas instituições financeiras decorre justamente dessa possibilidade de captar recursos terceiros para evitar que se capte recursos e isso venha a trazer prejuízo para as pessoas que disponibilizaram esse recurso para a instituição francesa as FECTS por outro lado não tem essa fiscalização rigorosa do Banco Central porque elas trabalham com recursos próprios então o risco é assumido por ela quando um FECTS compra um título de crédito se aquele título de crédito não for pago o risco é dela e outra observação muito importante o senhor Jami recebia esses cheques e depositava em sua conta bancária demonstrando que de fato ele comprou os créditos e reconheceu esses créditos como próprios ao depositar em sua conta bancária então isso são questões importantes a questão que o acordo recorrendo aponta é a questão da realização de multos e a FECTS não poderia realizar operações de multos como ficou claro no acordo do paradigma operação de multos é uma atividade civil pode ser realizada por qualquer tipo de empresa seja uma empresa que atua no ramo de indústria ou seja uma que atua no comércio ou mesmo uma instituição financeira empréstimo multa não é caracterizado como uma atividade privativa nem de instituição financeira nem de FECTS e portanto não é suficiente para descaracterizar o senhor Janir da possível equiparação com o FECTS porque qualquer pessoa poderia realizar tais operações e outro fato que foi considerado relevante no acordo recorrido é que se considerou que a instituição financeira poderia receber o cheque predatado e não realizar sua compensação só que aí nos termos da lei 7.357 o cheque é ordem de pagamento à vista e considera não escrita qualquer outra previsão então o próprio acordo no paradigma ele reconhece que essa atividade de cheque predatada ela não está de acordo com a previsão legal exatamente por isso que o acordo no paradigma fala que é uma atividade informal e que jamais poderia ser realizada por uma instituição financeira então esse é um fator que ao contrário que decidiu a decisão recorrida o acordo recorrido é contraria a tese do próprio acordo porque se isso fosse possível seria uma atividade informal o que não é possível dentro das instituições financeiras então esse é um fator muito relevante né então eu fiz um esquema né demonstrando aqui qual é a diferenciação que a gente tem quando se fala de instituição financeira nós estamos falando de intermediação captação custódia empréstimos com o uso de recursos de terceiros essas são atividades exclusivas das instituições financeiras e não pode ser exercida por nenhuma qualquer outra instituição a compra de títulos de crédito também é possível pelas instituições financeiras mas não nos cheques predatados que essa é uma atividade informal que não pode ser exercida pela instituição financeira a FEC por outro lado ela só trabalha com recursos próprios e portanto pode comprar títulos de terceiros com recursos próprios mas também pode realizar empréstimos desde que o faça com recursos próprios uma vez que a atividade mútua ela é uma atividade civil que não há limitação legal para a realização com nenhuma das pessoas jurídicas ou físicas então essa diferenciação é que o nosso entendimento justifica a reforma do acordo recorrido na medida em que ele caracterizou a instituição financeira por um critério que não é o critério principal da instituição financeira que seria a utilização de recursos de terceiro e descaracterizou a FEC pela realização de multos mas que também não é um critério diferenciador da FEC a nobre relator ela mencionou aí na sua apresentação do relatório que o acordo recorrido sustenta que como a ocorra decorre do artigo 42 da 9.430 presunção de receita caberia ao contribuinte comprovar que as suas atividades são de fé nesse ponto a gente diverte claramente dessa possibilidade porque no momento em que eu identifiquei a origem dos recursos eu deixei de aplicar o artigo 42 com forma de presunção então nessa situação caberia a fiscalização demonstrar por que estava enquadrando o contribuinte como instituição financeira o que vamos dizer assim está baseado nesses argumentos que nós já combatimos aqui que é a realização de multo e a possibilidade da instituição financeira também trocar cheques mas a alegação que consta o fundamento que consta no acordo recorrido é que caberia ao senhor Jarmir comprovar que ele não realizou operações de própria instituição financeira e realizou operações próprias de febre as operações realizadas pelo senhor Jarmir foram compra de títulos de crédito aprovado nos autos e realização de multos essas duas operações podem ser realizadas pela febre ele não tem como comprovar que não usou dinheiro de terceiros uma vez que em nenhum momento essa foi a distribuição dos autos e os recursos que movimentavam na conta dele eram usados por ele como recurso para fazer tais operações então não há porque se inverter a prova ainda mais na situação em que se exigiria uma prova negativa do contribuinte para se falar que caberia a ele demonstrar que fazer atividade factory e não instituição financeira e isso leva a uma conclusão de que o erro da classificação do senhor Jarmir com instituição financeira torna nulo o lançamento tributário essa é uma conclusão muito importante porque no acordo paradigma o contribuinte ele requereu a redução do arbitramento de 45% próprio de instituição financeira para a FEPPA e nós estamos sustentando desde o início do processo e também em recurso especial que essa mudança de instituição financeira para a FEPPA é hipótese de nulidade porque todo o processo transcorreu sobre as alegações que o senhor Jarmir era atuava como instituição financeira e não como FEPPA então por isso que nosso pedido principal é o reconhecimento da nulidade da atuação do crédito e consequentemente a extinção do crédito tributário então nesse sentido que a gente vem fazendo o pedido apesar de haver o pedido subsidiário em relação a se assim não entender que se aplica o percentual de FEPPA o nosso pedido principal continua sendo a nulidade do lançamento na nossa visão o que a fiscalização deveria ter sido feita deveria ter feito na época é se ela não conseguia comprovar que a operação era de instituição financeira ao FEPPA se isso não estava claro ela deveria ter autuado o senhor Jarmir como um autuou em outro processo como pessoa física ou seja em relação às duas contas bancárias do senhor Jarmir ele foi autuado como instituição financeira aparentemente sem se conseguir comprovar que ele de fato atuava como instituição financeira uma vez que ele não usava repúdio terceiro em outras duas contas do próprio senhor Jarmir ele foi autuado como pessoa física com base no artigo 42 19 430 então assim se o físico não conseguia fazer essa prova não deveria ter autuado dessa forma deveria ter autuado com base no artigo 42 processo esse que já transcorreu no CAF e hoje está em decídio judicial então acho que houve de fato um erro no procedimento de autuação que é um vício material insanário então o presidente e demais procedimentos é nesse sentido que a gente pede o provimento do recurso especial para reformar o acordo reconhecendo a nulidade do alto de infração é isso excelência é só deixar consignado aqui que esse processo número 48 tanto número 49 eles estavam na pauta da parte da tarde então conforme a portaria também 690 do CAF antecipei os processos patrono está presente procurador acompanhando então a solicitação de trazer esses processos para a sustentação oral agora nesse período da manhã foi deferida razão pela qual o patrono já fez sua sustentação oral e agora passa a palavra da relatora para o voto vamos votar o 48 conselheira e depois a gente vai evoluindo na votação tanto do 49 quanto do 39 vamos lá primeiramente parabenizo o patrono pela objetividade e completude da exposição em relação a temática complexa com várias várias peculiaridades no caso concreto mas antes temos de passar pela admissibilidade do recurso especial então no item no voto do item 48 a admissibilidade parcial do recurso da contribuinte adotou como premissa que para fins de equiparação à instituição financeira o acordo do recorrido abraçou o entendimento de que as instituições financeiras também poderiam realizar trocas de cheques predatados em vista dos casos que foram comprovados pelo contribuinte assim estaria evidenciado nos seguintes excertos de seu voto condutor conforme se depreendam as normas sobre transcritas operações de crédito entre outros avarcam empréstimos tal, 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 tal os documentos relativos às situações descritas pelo impugnante anexados dão conta do relato a respeito da ocorrência de desconto de duplicatas e troca de cheques entretanto além de limitadas a dois casos citados tais operações não são exclusividade das empresas de factoring podendo ser realizadas também por instituições financeiras isso porque a instituição financeira pode antecipar ao cliente o valor do duplicato ou do cheque predatado custodiado mediante um desconto sobre o valor nominal do título de crédito essa construção porém representa fundamento subsidiário o principal e determinante para a manutenção da exigência a contribuinte não logrou desfazer as constatações fiscais de que ela realizava operações de empréstimo mútuo para pessoas físicas ou jurídicas utilizando-se das contas bancárias especificadas similares às atividades típicas de instituições financeiras e que não podem ser exercidas por empresas de fomento mercantil veja-se nesse sentido a transcrição integral da argumentação que deduzida pelo autor de ajuda de primeira instância foi adotada pelo conselheiro Tozzelli lembrando que a dação é na teoria Tozzelli desculpa conforme se depreende das normas supertranscritas das operações de crédito de crédito e aí é trazido aqui esse texto em destaque diferentemente das alegações do impugnante não há nenhuma evidência da atuação da contribuinte como péptor uma vez que não ficou demonstrado e sua atividade compreende exclusivamente as atividades específicas acima assinaladas é importante notar também que na impugnação não foi anexado nenhum documento que comprole sua atuação como impugnante o péptor em termo restringido o impugnante a relatar que fazia transações com cheques predatados e notas promissórias sem que ficasse demonstrado que as supostas operações eram resultantes de vendas mercantil a prazo ou de prestação de serviço neste ponto a única iniciativa do impugnante foi citar exemplos que no seu entendimento evidenciariam sua atividade como sendo o péptor assim pensou das diversas diligências realizadas pela fiscalização os seguintes casos da empresa Bonet e Nelson Agriano os documentos relativos não conta de troca de cheques e aí o outro trecho em destaque em verdade conforme relatado no TVF no processo investigatório que antecedeu o presente lançamento foi constatado que o contribuinte realizava operações de empréstimos para pessoas físicas utilizando-se das contas bancárias especificadas nesse mesmo sentido o próprio contribuinte em resposta ao termo de intimação assim se pronunciou como já explicado o informante realiza operações de multo com diversas pessoas assim a movimentação financeira demonstra justamente essa grande movimentação quando tais recursos não representam rendimentos mas tão somente circulação de recursos assim apresenta-se relatório de movimentação de comprovação da origem o que demonstra que se trata justamente de operações de multo operações de multo intermediação de recursos que se diferenciam das aquisições de direitos creditórios que a ordem já mencionada as exposições do pódio civil não figuram entre as atribuições das factores lembrando ainda que é vedado as pessoas físicas atuarem em atividades privativas de instituições financeiras sob pena de serem a elas equiparadas isso porque de acordo com o 17 da fase 595 equiparam-se as pessoas físicas que exerçam qualquer atividade referida no artigo o fato é que tendo contribuinte atuado em operações de multo com terceiros não incluídas entre as atividades das empresas de factoring ainda que tivessem também realizado desconto ou antecipação de valores pertinentes a títulos de crédito está correto o procedimento caracterizado como instituição financeira dessa forma pode-se concluir que fica afastada a tributação sob as regras de factoring quanto ao último parágrafo transcrito no exame de admissibilidade foi extraído do voto condutor do acórdão 1201-1592 acho que esse é de relatoria do Caparrota exarado em litígio semelhante instaurado pelo mesmo sujeito passivo e confrontado em recurso especial sobre julgamento nessa mesma sessão e também pautado na inexistência de provas do exercício da atividade de factoring e aí vem a transcrição só teve essa como teve como foram vários acórdãos e a transcrição não veio completa em todos então o exame de ativissibilidade acabou se faltando numa referência que não é que não reflete completamente o litígio dos autos já o paradigma ao afirmar o entendimento de que as instituições financeiras não poderiam realizar a troca de cheques predatados teve em conta a acusação fiscal que desde o início constatou ser esta atividade sujeito passivo mas negou sua caracterização como factoring e aí transcreva o relatório conforme TVF a autoridade concluiu que a atividade econômica da contribuinte não seria factoring porque as características da movimentação bancária indicam que os recursos estavam empregados em atividade econômica de natureza comercial ou financeira considerando-se elevadíssimo o número de débitos e créditos foram utilizados valores sacados para pagar a dívida de terceiros foram empregados valores sacados com deságio por cheques predatados todas essas peculiaridades desde o início a contribuinte se afirmava a fiscalização viu ali irregularidades nas operações com cheques e o voto condutor ele vem do paradigma vem dizer que vem relatar nessa prática comum de trocas de cheques predatados quando os estabelecimentos comerciais têm necessidade desse recurso esse terceiro normalmente pessoal físico jurídico ao fazer dessa atividade seu negócio habitual se perquire-se a atividade de fé que tornou instituição financeira se ignorássemos a realidade da vida e nos ativéssemos somente ao texto da lei diríamos que as instituições bancárias não recebem cheques predatados e que pelo conceito da atividade de fé que tornou em factorizador em caso de inadimplência limitando o título não poderia voltar a ser contrafactorizado no entanto se ficássemos limitados aos conceitos se tivéssemos a real de que o cheque é a ordem de pagamento à vista teríamos de afirmar que tal título por não existir na lei a figura do cheque predatado não se prestaria para desconto futuro com deságio como ocorre por exemplo nas duplicadas a vencer para os efeitos da lei 4595 deve ser compreendida por instituição aquela que tem atribuições de captar dinheiro no mercado para fins de depósito remunerar fazer aplicações realizar a intermediação à aplicação de recursos financeiros o ato de trocar cheques predatados por pessoa física ou jurídica e ter essa atividade não importa em coletar dinheiro no mercado intermediar nem tampouco custodiar valores de propriedade de outros que são atividades de instituição financeira por isso ele afirma que aquela pessoa quer dizer tentou se descaracterizar como factory alguém que operava com cheques predatados e aí se afirmou que no caso era factory então portanto é no contexto de discussão quanto à caracterização de troca de cheques predatados como atividade de factory que eu acordo no paradigma na forma destacada no exame de admissibilidade firme o entendimento em que instituições financeiras não poderiam realizar essa operação por não estar previsto na lei 7357 sendo se admitir como prática normal a troca de cheques predatados por pessoas que exercem as atividades de maneira informal a base de cálculo dessa atividade seria de factory em 32% o exame de admissibilidade também destaca que as referências à utilização de valores sacados das contas para pagar dívidas de terceiros e de valores sacados das contas para financiar o consumo de terceiros além do emprego de valores sacados da conta bancária na permuta com deságio por cheques emitidos pelo próprio sedente do título e de valores sacados das contas bancárias para financiar a atividade de aquisição de títulos de crédito praticado por terceiros evidenciariam que o paradigma também constatou a realização de operações de multo através da compra de títulos de crédito e também através de operações de multo diretamente com o emissor de cheque contudo nota-se pela transcrição da decisão de parcial procedência proferida em primeira instância naqueles autos que a base de cálculo autuada foi determinada mediante a aplicação do fator de desconto diversamente do presente caso no qual a tributação recaiu sobre a totalidade da receita presumida a partir de depósitos bancários vez que apesar das evidências reunidas sem diligências quanto à atividade de empréstimo do exercício pelo sujeito passivo ele não nogrou por relacionar os depósitos com as contraprestações correspondentes então o outro processo ele vem com toda a discussão era somente se era factor em aquela atividade e não tem essa discussão de amplitude de fatos que temos aqui os acordos comparados dessa forma se destinem a aspectos determinantes para a solução do julgado enquanto no paradigma não havia dúvida que o sujeito passivo apenas realizava atividade de prova de cheques predatados no recorrido há somente alegações de que algumas operações poderiam corresponder a essas atividades subsistindo operações associadas a empréstimos atividade afirmada como típica de instituição financeira logo ainda que reformasse o argumento subsidiário motivador do segmento do recurso especial subsistiria o fundamento principal do acordo recorrido a contribuinte não logrou desfazer as constatações que ela realizava operações de empréstimos utilizando-se das contas bancárias especificadas similares às atividades típicas de instituições financeiras e que não podem ser exercidas por empresas de fomento mercantil para maior clareza vale ter em conta os contornos específicos do presente caso o TVF permite constatar que em seus esclarecimentos acerca dos valores movimentados em suas contas bancárias a contribuinte afirmar que realiza operações de multo com diversas pessoas assim a movimentação financeira do informante demonstra justamente essa grande movimentação quando o não representa rendimentos assim apresenta-se relatório das movimentações vale mencionar que os valores de movimentação conhecidos apresentados por essa fiscalização porque se requer a verificação dos mesmos observando que tais esclarecimentos superficiais se referiam apenas a movimentação junto a crédito e que a habitualidade das operações comerciais seja a preparação da pessoa física pessoa jurídica para a distributação além de diversas outras ponderações acerca da resposta dada a outros questionamentos de registro fiscalizado a autoridade fiscal ainda traz em consignação a necessidade de comprovação mais específica para que essas consequências não se verifiquem em outras intimações labradas a autoridade anotou a precariedade dos esclarecimentos acerca das operações de empréstimo de Pecton e o intimado fiscalizado a promover sua inscrição perante o CNPJ e se respondeu dentre outros esclarecimentos que não mais realizam operações de multo sendo que atualmente todas são realizadas pela empresa de Pecton da qual o contribuinte é sócio as operações de multo são realizadas pela empresa de Pecton e da qual o contribuinte é sócio conforme a declaração do imposto de renda como tudo a autoridade fiscal desenvolveu a diligência e viu ainda que tinha essas operações aí na conta em nome de Glauciane Maria de Souza com a intervenção dela nas operações da pessoa jurídica dessas atividades aí atribuídas à pessoa física como equiparada tem as referências aqui das folhas dos anexos é este o contexto no qual a autoridade fiscal conclui a partir da movimentação bancária identificada nas contas referidas e associadas de comprovação documental de regular operações realizadas que restou caracterizado o índice autorizador da ambição de receita de depósito bancário frequentes operações de empréstimos com remuneração conforme consta dos extratos bancários tem essa evidência aí os valores movimentados nas demais contas bancárias que não evidenciariam atividades típicas de pessoa física foram submetidas à tributação de pessoa física se diversamente do verificado no paradigma nesses autos a autoridade identificou a realização de empréstimos em operações autônomas distintas de trocas de cheques que poderiam ser eventualmente associadas à atividade factoring acrescente-se ainda que caso se admitisse que a contribuinte também exerce atividade factoring a solução do litígio demandaria a análise da repercussão do 24 para o primeiro da 9249 para definição do coeficiente de arbitramento dos lucros em face de atividades diversificadas matéria não enfrentada no acordo recorrido nem no paradigma evidenciar que não só o contexto prático mas também o contexto jurídico dos acordos comparados é dessemelhante e é por essa razão que entendo por não conhecer do recurso especial da contribuinte ou contribuinte aqui no item 48 que veste exclusivamente sobre equiparação à instituição financeira doutora Andréa nós vamos iniciar a nossa transmissão ao vivo no youtube ok ai meu Deus tá bom vamos lá canselheiros em posição extreminho vamos lá pode começar canselheira Lívia como vota o microfone tá mudo Andréa a transmissão foi iniciada transmissão foi iniciada vai tentando Lívia que uma hora ele solta é o F8 F8 ou F5 F8 F8 desliga de repente a câmera e o tenta abrir se é o F8 é hardware tem que ir tentando até ele desbloquear ele não está no aplicativo fechado não Lívia é também tá fechado no aplicativo o teu som fecha a câmera vê se consegue quando voltar se destrava a câmera nada é melhor você então sair né e voltar não continua com o microfone tá mudo acho que você é melhor a gente aguarda estamos ao vivo na sala 1 . . Tivemos um problema técnico, vamos ver se a doutora Lívia consegue voltar. Deu agora? Ah, ótimo. É, deu que o microfone está mudo, não posso ativar. Não quis ativar, bom, vamos lá. Então, voltando. Eu não estou vendo o patrono, mas ele está aí, né? Tá, tá, estou vendo ele. Parabenizo a doutora Lívia pela riqueza e detalhes no voto, mas não tenho como divergir. Acompanho a doutora integralmente. Conselhando, Fernando. Presidente, eu também parabenizo o voto da conselheira Lívia e acompanho integralmente. Fernando Fazelli. Lembro bem desse caso, sim, na hora que eu já vi esse nome Jamiro, eu falei, nossa, esse caso foi uma briga muito boa lá, uma discussão muito rica. E o Caparro já tinha analisado o primeiro, eu acho que é um desses três, e facilitou. Então, eu vim estudar, o Caparro já tinha estudado. E realmente, assim, no primeiro lance de olhar, parece incomodar, você vê, parece que é factory mesmo, pessoa física. Mas a hora que você vê a norma do Banco Central, notadamente o artigo 17 lá, essa operação de mútuo constante como atividade típica, torna mesmo contribuinte como instituição financeira. E aqui o paradigma que você bem citou aqui, para mim, é muito claro, ele conclui, não se pode confundir a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, que são atividades privativas das instituições financeiras, com a troca de cheques. E aí, depois, quando ele concentra na troca de cheques para falar que é factory. Então, você vê que até esse próprio precedente tenderia a equiparar esses mútuos constantes por pessoa física a uma atividade de instituição financeira. Então, definitivamente, eu entendo que esse paradigma, ele não é hábil para caracterizar a legada de emergência, sim. E acompanho e parabenizo sempre, porque eu sei que esse caso não é fácil. Acompanho, presidente. Também quero render minhas homenagens a mais um voto muito bem detalhado, fica muito clara a configuração dos dois acordos e as diferenças entre eles, que não permitem, de fato, levar à conclusão de que o colegiado paradigma poderia decidir de maneira igual, caso analisasse esse mesmo acordo, que tem outros elementos bastante distintos. Então, eu acompanho integralmente a relatora. Acelana Alexandre. Também parabenizo a relatora pelo excelente voto aí, bem didático, e acompanho integralmente. Acelero Caio. Parabenizo a Edeli, como sempre, fez um trabalho espetacular, de grande clareza, e como bem posto, não existe margem aqui para divergência, motivo pelo qual acompanho. Acelana Alexandre também acompanha a relatora, então negando conhecimento por unanimidade no 48. Aí, como é que a senhora quer fazer, doutora Edeli? Vamos fazer o 49 e o 39, porque... O 49 é bem semelhante, eu acho que é interessante fazer na sequência, porque as distinções que temos aqui no voto do 49 são em razão do relator tecido, o conselheiro Caparroço. Então, a estruturação do voto vem um pouco diferente. E aqui, claro, tem o acréscimo da acusação fiscal, da movimentação bancária ter sido realizada, nessa conta partilhada pelo senhor Jamiro e pela senhora Luciane. Mas, em essência, aqui também, a decisão foi em função da existência dessas operações de empréstimo para a pessoa física. Elas estão presentes nos três processos, e é ela que justifica a dissemelhança da mesma forma. Então, só tive que substituir algumas transcrições aqui e as referências dos acréscimos feitos pelo conselheiro Tozele, mas o voto do conselheiro Caparroço já se pautava nessa circunstância específica. Então, não foi necessário mais maiores construções aqui, só esse, praticamente, ajustes geográficos, não de conteúdo. E o TVF muda a enumeração de folhas, algumas referências, porque, na verdade, são outras contas, né? São as contas mantidas conjuntamente, mantidas em nome de Luciane, movimentadas por ambos. Então, aí, eu tive que substituir a transcrição também do TVF, mas as razões de fundo são a questão, de fato, que são os empréstimos de pessoa física que estão presentes aqui também, e fundamentam, por essa razão, a dissemelhança em relação ao paradigma, que é o mesmo, e, por isso, nego o conhecimento. A senhora Lívia? Excelência. Excelência. Deixa eu botar só um minutinho, deixa eu começar a votação, eu já lhe dou a palavra, tá? Já vou lhe dar a palavra. Antes da minha sustentação? É. Ah, o senhor já não fez a sustentação, porque eu lhe dei 20 minutos. Foi, mas é aquilo que eu falei, eu queria destacar a diferenciação de um caso para o outro. É uma coisa de 5 minutos, não é mais do que isso. Não, eu entendi, mas é porque eu tinha entendido que o senhor ia fazer uma sustentação, que o senhor já tinha mais ou menos preparado, inclusive o senhor citou, né? A relatora já, inclusive, leu o voto. Ela já fez o relatório, os três relatórios e leu o voto agora, então agora é hora da votação. Eu tinha entendido que o senhor usaria mais de 15 minutos, o senhor precisou usar 21 minutos, e o senhor faria as sustentações orais. Foi isso que eu entendi, e foi o que nós acertamos, né? Foi o que nós acertamos, não há dúvida disso, mas aí eu também falei que eu poderia, que eu gostaria de fazer uma parte quando fosse julgar os outros, só para diferenciar os casos. Mas aí eu não poderia lhe dar 20 minutos. Eu lhe dei 20 minutos, né? E aí foi o que eu entendi, né? Senão daria os 15, e aí o senhor poderia fazer, usar parte, foi o que eu entendi. Mas eu não vou precisar mais 15, mais 15. É isso que eu falo muito o tempo da sustentação oral. Eu vou lhe dar três minutos aí para o senhor fazer o esclarecimento e vamos em frente. Tá. Então, excelência, obrigado. Eu agradeço aí a disponibilidade para me ouvir. Eu gostaria de ressaltar o caso, né? Agora nós estamos no julgamento do processo 49 e do 39, e esse ponto de exceção são os dois processos que são vinculados, que são movimentações na conta da senhora Glauciani, e não mais na conta do senhor Jami. Nessa conta do senhor Glauciani, a fiscalização atribuiu 50% da movimentação ao senhor Jami e 50% à senhora Glauciani. Como o voto condutor do processo 48 da Pau, ele está caminhando, se diz, e não a admissão do recurso, eu gostaria de destacar que no recurso especial ao intercurso, em ambos, nos três processos, na verdade, mas, inclusive, nesse item 49, há um trecho do Acordo Paradigma em que o relator, ele destaca todas as operações que foram realizadas no Acordo Paradigma, né? Dentre as operações, estão lá, foram utilizados valores sacados das contas bancadas para financiar consumo de terceiros, foram empregados os valores sacados das contas bancadas na permuta com deságio por cheque, foram utilizados os valores sacados nas contas bancadas para pagar dívidas de terceiros. Então, com a discussão que é da direita, obviamente, da divergência jurisprudencial, existe um trecho do Acordo Paradigma em que se destaca também a realização de empréstimos, valores sacados em contas bancadas para pagamento de dívidas de terceiros ou para financiar consumo de terceiros. Então, nesse aspecto, o Acordo Paradigma, ele é muito similar ao Acordo Recorrido. É esse ponto que eu gostaria de destacar aí para chamar a atenção dos vossos serviços. E eu agradeço mais uma vez, presidente. Então, no próximo, o senhor já quer destacar logo? O último, o do 39, a gente tem a multa qualificada. Então, o senhor já destaca logo, já faz logo, porque aí ela lê o voto e a gente já percorre nesse caminho. Vamos lá. Então, em relação ao item 39 da pauta, a diferenciação dos outros processos está relativamente à multa qualificada. Em relação à multa qualificada, basicamente, a nossa defesa está pautada na tratos de omissão de rendimento, decorrente de movimentação em conta bancária, a autuação foi feita com base no artigo 42, e a alegação fiscal de que houve uma tentativa de dificultar a fiscalização, ela não procede na medida em que o que a fiscalização queria, que o contribuinte apresentasse prova da origem dos recursos. A recorrente esclareceu durante o procedimento fiscal que ela não possuía tais provas. Ela recebia cheques de terceiros, e esses cheques eram emitidos por quartas pessoas, que eram quem foi lá no comércio e trocou esse cheque, passou para o comerciante, o comerciante foi até a contribuinte para trocar os cheques. A contribuinte recebeu esses cheques, entregou dinheiro em espécie, para o operador aí, o terceiro da operação, e depois esses cheques dessas quartas pessoas foram depositados na conta do contribuinte. A contribuinte sequer conhecia essas pessoas, então ela não conseguia provar, não tinha provas, de que esses cheques, de fato, pertenceram ao João, à Maria, ao ciclano, e que esses compraram uma mercadoria na loja XYZ, e que esse lojista foi lá trocar o cheque com ela. Então, isso foi esclarecido durante o processo fiscal, foi esclarecido na impugnação administrativa e no recurso voluntário, que era uma exigência de uma prova que a contribuinte não tinha. E, em razão exatamente dessa falta de prova, é que ela foi atuada com base no artigo 42. Então, vamos dizer assim, punir o contribuinte de forma qualificada por não possuir a prova, depois de já se aplicar a tributação e já se aplicar a multa de ofício, de 75%, aí tornou-se o excesso. A alegação de interposta pessoa também não pode ser confirmada, senão haveria uma contribuição do próprio alto de infração. Porque o alto de infração atribuiu 50% da movimentação da conta à senhora Gossiani e 50% ao senhor Jami. Então, se houvesse interposta pessoa, se a senhora Gossiani, titular da conta, fosse pessoa que não era titular verdadeira, a autuação deveria ter sido lavada em nome do senhor Jami e a senhora Gossiani apenas como responsável, como já aconteceu N vezes, já foi apreciado aqui por esse conselho, e diversas vezes situações dessa forma. Então, a interposição de pessoa não gestou comprovada. Ou, se gestou, a autuação está errada. Então, em relação ao afastamento da multa qualificada, tem esses dois pontos que eu gostaria de destacar. Você terminou, então, os três processos. Terminou. Sim. Então, vamos recapitular. A conselheira Edeli fez o 48, o relatório, fez o relatório do 49 e do 39. Então, o 48 já foi votado, resolvido. O 49 e o 39 já tinha sido lido o relatório. Então, agora, passemos a votação da doutora Lívia do 49 e do 39. O 39 a doutora Edeli ainda não leu. Tá. Ok. Doutora Edeli, pode falar. Só em função da sustentação oral do patrono para o item 49, eu queria destacar aqui na página 16, a transcrição do TVF, especialmente aqui as conclusões do item 18, da confirmação das operações de empréstimos concedidos aí com a operação, com a intervenção da senhora Glauciane nessas contas mantidas em nome dela, mas em operações partilhadas com o senhor Jamil. Então, remeto aqui para os itens A, B, C, D, E e F desse item 18, que afirma a existência de operações de empréstimos e que é o fator determinante em relação ao paradigma, que, como demonstrado, não é suficiente afirmar aqui que havia operações de factory. O paradigma tratou só de troca de cheques e não contemplou essa variação que existe aqui da realização de empréstimos a partir dessas contas bancárias fiscalizadas e que justificaram a classificação da contribuinte como instituição financeira. Então, não tem como, no meu entendimento, também não há como conhecer porque são dissemelhantes às circunstâncias dos casos comparados. Então, por isso, nego o conhecimento. Então, Leora Lívia, como voto 49? Me ouvindo agora? Agradeço à doutora Edeli, porque o voto está arriscado, que foi do seguinte, o que é novo aqui, facilita muito para a gente. Só para esclarecer, a gente está no conhecimento, a gente não está analisando ainda o mérito, a gente está analisando se conhece, se o paradigma trazido é capaz de trazer uma divergência para que a gente possa conhecer o mérito. A sustentação oral do patrono foi totalmente sobre mérito da questão. e a gente ainda não está analisando o mérito, a gente está na etapa anterior. Então, no conhecimento, é óbvio que tudo vai redundar na ausência de similitude, mas eu também vejo a insuficiência recursal, porque a gente está tentando discutir uma questão de direito aqui, sendo que o acordo recorrido não foi fundado só em questão de direito, ele também fez afirmações de fato. Então, também, e que não são reformadas, seja pelo paradigma, mas seja pelo próprio recurso da forma como trazido. Então, eu não consigo conhecer do recurso, e também valeria minhas observações pelo anterior, mas por causa dessa questão do microfone eu não consegui lembrar de falar, mas acompanho a relatora integralmente, mas vejo também essa questão de insuficiência recursal, que no fim vai redundar em, o paradigma não reforma o recorrido, porque o paradigma está falando de outra coisa. Então, eu não consigo conhecer do recurso para ir analisar, e para ir analisar, talvez, as alegações da sustentação oral do patrônio. Então, acompanho integralmente a relatora. Ok, vamos lá. Conselheiro Fernando, como vota? Aplica 9. Presidente, novamente, acompanho o voto da relatora. Ok. Conselheiro Fernando, a tua Zé, como vota? Só um esclarecimento, que embora o paradigma até possa fazer menção, por citação de TVS, que poderiam, naquele caso, também contemplar operações de multo, essa circunstância fática, e aí a gente confunde muito o fato, fato, fato de TVF, circunstâncias fáticas levadas em conta pelo colegiado. É aí que a gente tem que ver a similitude. E aí essas circunstâncias fáticas foram, entre aspas, ignoradas pelo colegiado do paradigma. Tanto é, aquela fase, aquela citação última lá, corrobora isso. Então, na verdade, é nesse ponto que não há semelhança. Nas circunstâncias fáticas que foram levadas pelo colegiado. Embora possa haver uma mesma operação contemplada nos dois TVS. Então, eu acho que é importante fazer essa ponderação. e, mais uma vez aí, é um voto digno de aplausos, facilita muito a vida do colegiado, ainda mais essa agora técnica nova da Ideli, de usar o mesmo esqueleto com marcas de revisão, tudo em prol... Tem 20 anos, Tazele. ...do colegiado. Muito bom, Ideli. Acompanho na íntegra, seu voto. Acompanho novamente a relatora, mesmo os termos. ...Alexandre, como vota? Também acompanho a relatora. ...Acilheiro Caio, como vota? ...Arelatora novamente. ...Eu também. Então, negado conhecimento por unanimidade ou 49. Agora vamos para o 39, relatora vota. No primeiro ponto, que é de equiparação à instituição financeira, como são... É a mesma acusação fiscal desse anterior, a conta partilhada entre os dois. Então, não... Tudo que foi dito lá se aplica aqui, não há distinção com o voto apresentado no item 48. Nada de relevante. Só mudança de referência de folhas. E aí, vou... Vou concluir aqui na página 23 por negar conhecimento nesse ponto. Aí, vou passar a leitura do ponto da multa qualificada. Foi admitido em face apenas do recurso especial interposto por Glauciani. O exame de admissibilidade é severa que a similitude com o paradigma 2202-02734. No referido julgado, tem-se que por dois anos consecutivos, o fisco afirmou não recolhidos os tributos por pessoa física em razão de depósito bancário de origem não comprovada. O lançamento se prestou a constituir débitos de IRPF com imputação de responsabilidade solidária aos filhos e netos da autuada que, juntamente com ela, teriam movimentado as contas bancárias, mas não lograram comprovar a origem da maior parte dos valores depositados. Diante desse contexto, o colegiado do paradigma acolheu o entendimento assim expresso no voto condutor. Segundo a fiscalização, a recorrente teria omitido receitas vultosas, adotando conduta no sentido de impedir o lançamento e retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária e, não obstante, respeitava o entendimento da autoridade fiscalizadora, não vejo circunstâncias caracterizadas no instituto de fraude da senhora Dulce. Entendo que configura-se como simulação o comportamento do contribuinte em que se detectam inadequação ou inequivalência entre a forma jurídica sobre a qual o negócio se apresenta e a substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela discrepância entre a vontade adquirida pelo agente e o ato por ele praticado. No caso concreto, não tenho como presumir que a conduta foi levada de vício, mas, tão somente de omitir do fisco o conhecimento de fato relevante. A simples omissão súmula 14. Registro que o caso dos filhos e neto, no caso dos filhos e neto, meu entendimento seria divergente e que um eventual lançamento contra os mesmos deveria ser acompanhado de multa qualificada, tendo em vista, no caso, dos mesmos, a utilização da senhora Dulce Vieira como interposta pessoa. Assim, por se tratar de a presunção de omissão de receita, concluiu-se que não seria possível presumir a fraude, ressalvando-se que a multa qualificada somente teria pertinência em lançamento contra os que se utilizaram da conta bancária da autuada como interposta pessoa. No presente caso, também há outro beneficiário das operações realizadas em nome de Glauciane Maria de Souza e a autuação a indicou como sujeito passivo, embora tenha promovido a tributação mediante sua equiparação à pessoa jurídica e não como pessoa física. Contudo, analisando a acusação colegiada com a manteve a qualificação da penalidade sobre os fundamentos, aí invocando o que foi dito, o volume da movimentação, os fortes indícios de pertencer à interposta pessoa, propósito deliberado de impedir ou retardar, podemos apurar 28 milhões, aqui uma especificação quanto ao dispositivo legal e sua revogação especificamente, vamos lá, na sequência, dessa forma, o voto condutor do acordo recorrido reproduz os motivos anunciados pela autoridade fiscal para a qualificação da penalidade, recusa de apresentar extratos, uso de contas correntes em nome de apenas um titular para uso coletivo de duas pessoas, sendo movimentado por procuradores para mascarar a movimentação da segunda pessoa, valores de receitas omitidas de 38 milhões, inexpressividade dos rendimentos declarados pela caixa de isenção de imposto de renda, fortes indícios dessa conta pertencer à pessoa interposta, prática de operações exclusivas de instituição financeira registradas e autorizadas pelo Banco Central do Brasil, e embora destaque para manutenção da qualificação a conduta reiterada e o volume de operações não escrituradas, a referência aos atos praticados pelos solidários permite concluir que todas as condutas descritas foram consideradas como determinantes para a majoração da penalidade. disso se conclui que a substancial dissemelhança entre o recorrido e o paradigma que não reporta a prática de operações em volume indicativo de atividades empresariais e características de instituições financeiras associada à declaração ínfima de rendimentos com pessoa física, além da postura de dificultar o procedimento apesar da movimentação vultosa de recursos em conta bancária de titularidade da autuada em conjunto com outros operadores dissociada da comprovação da origem dos valores impossível assim cogitar como decidiria o colegiado que proferiu o paradigma se estivesse diante da acusação com contornos semelhantes aos presentes nesse caso. Então, no paradigma há uma indicação clara de que a conta bancária proposta lá em nome da avó e movimentada pelas outras pessoas e autuada em nome da avó e aí a qualificação da penalidade foi afastada se ressalvando justamente que se lançasse em face de quem efetivamente havia operado a qualificadora seria mantida. Não tem semelhança nenhuma com as circunstâncias aqui. O único ponto que se coloca é que aqui no caso a Glaucianes foi a titular da conta como pessoa física disso que se operou onde se ocorreram as operações que foram equiparadas à pessoa jurídica. Então, é um contexto muito disseminante. E com referência ao paradigma 1402-442 já se demonstrou a inexistência de similitude na divergência precedente. Quanto à qualificação da penalidade restou ali consignado que o caso concreto revela a situação daquela pessoa física que dispõe de alguns recursos e passa a realizar como atividade profissional a troca de cheques em nome próprio utilizando conta bancária de que é titular sem constituir pessoa jurídica para tal e sem apresentar declaração de imposto de renda. Diz o relatório fiscal em relação ao ano 2004 que a recorrente apresentou declaração sem informar rendimentos. No entanto, não localizei a referida declaração. Então, o argumento vem porque não apresentou as declarações como pessoa jurídica apesar de estar numa prática reiterada com habitualidade que exigiria essa situação numa profissão de troca de cheques e por isso que se afastou a penalidade. Nota-se no delineamento da conduta desse sujeito passivo a indicação de inexpressividade das operações, pessoa física que dispondo de alguns recursos e a observação de que elas foram realizadas em nome próprio utilizando conta bancária de que é titular, aspectos que distanciam tal caso do presente no qual a significância dos valores movimentados e a associação a outra pessoa física para a realização das atividades além de sua identificação como instituição financeira determinaram a manutenção da qualificação da penalidade. É bom recordar que no TVF traz toda uma estrutura organizada de pessoas que faziam a captação desses clientes que operavam esses empréstimos e todas as referências lá no TVF. Como já consignado na matéria precedente para a comparação de interpretações e contratação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos acordos confrontados não é possível no presente caso afirmar que as circunstâncias agregadas à oclusão nesses autos seriam indiferentes para a manutenção da qualificação da penalidade no paradigma e por isso também nego o conhecimento nesse ponto e preciso corrigir a emenda que ficou com uma divergência caracterizada ao invés de não caracterizada nesse ponto. Então aqui para as duas eu nego o conhecimento. Doutora Lívia concorda? Acompanho na primeira quanto à multa qualificada eu também não consigo ver pela aplicação do paradigma como é que ela também ia discutir o caso decidir o caso aqui, né? São tantas circunstâncias aqui no caso dos autos e lá diferentes que a gente não consegue ver divergência mesmo então como bem explicado no posto da relatora acompanho integralmente o meu conhecimento também quanto a essa matéria. Presidente, tive um probleminha de áudio aqui mas, presidente, sem problemas li aqui também o item 39 de novo, né? Não há reparos a fazer em relação à segunda matéria e à multa qualificada sem dúvida não há como afirmar nem pelo contrário, né? Fica completa incógnita como que o colegiado que proferiu o paradigma decidiria diante dos fatos do nosso processo que são bastante dissemelhantes. Então, parabenizando novamente a relatora, acompanhe. Ok, pastilheiro Tazelli como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Pelo Matosinho como vota? Acompanho a relatora. Pelo auxílio Alexandre como vota? Com a relatora também, presidente. Pelo auxílio Caio como vota? Com a relatora novamente. Eu também então negado conhecimento por unanimidade também no 39. Então, 48, 49, 39 negado conhecimento por unanimidade. Ok, doutor? Tudo de bom aí. Muita saúde, muita paz. Obrigada aí pela sua poder de síntese e por nos estar conosco aí nessa sessão aí, teste do streaming do CARF. Agradeço a minha presidente e a minha excelência e os demais conselheiros aí. Um bom trabalho. Tchau, tchau. Tainá, pode encerrar a gravação, por favor. Ok. 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 Ok.